Hoje na Agenda Cultural você confere o samba que acontece aqui em Campinas amanhã com Alcione e Diogo Nogueira, tem ainda um sarau em homenagem ao escritor Rubem Alves, um festival de cinema latino-americano no Instituto CPFL e as principais estreias das telonas que a gente confere agora. Dan Kierke, com direção de Christopher Nolan, traz a história da Operação Dínamo realizada durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser resgatados durante uma feroz batalha. A história acompanha três momentos distintos. Uma hora de confronto no céu, onde um piloto precisa destruir um avião inimigo, um dia inteiro em alto mar, onde um civil britânico leva seu barco de passeio para ajudar a resgatar o exército do seu país, e uma semana em uma praia, onde um jovem soldado busca escapar a qualquer preço. O jovem Baby tem uma mania curiosa. Precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Ele é o piloto de fuga oficial dos assaltos de Dock, interpretado por Kevin Spacey, mas não vê a hora de deixar o cargo, principalmente depois que se vê apaixonado por uma garçonete. Meu nome é Luzia, eu acredito muito na importância dos festivais, nos encontros que acontecem aqui. No longa nacional Love Film Festival, uma roteirista brasileira e um ator colombiano se conhecem e se apaixonam em meio a um festival de cinema. Uma história de amor que é desenvolvida em outros cinco encontros, todos eles em festivais de cinema ao redor do mundo. O papel principal é interpretado por Leandra Leal. E também tem estreia de terror nos cinemas com o longa Sete Desejos. Uma adolescente descobre uma caixa mágica que lhe concede sete desejos. Claire acaba fazendo apenas desejos pessoais e coisas ruins começam a acontecer com ela. Com isso, a jovem descobre que dentro da caixa vive uma entidade malvada que pode estar causando esses acontecimentos terríveis. E acontece hoje o 19º Sarau Rubem Alves. Para esta edição, a mediadora convidada é Mariana Alves, psicóloga e neta do escritor. O evento é no Instituto Rubem Alves, na rua José Antônio Pinto Borges, 48, no Jardim Chapadão. E 13 filmes que integram a programação do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo vão ser exibidos aqui em Campinas entre os dias 28 e 30 de julho, de sexta-feira até o domingo. As sessões são gratuitas e ocorrem no Instituto CPFL, com retirada de ingressos uma hora antes de cada exibição. A mostra está na 12ª edição e reúne 102 produções oriundas de 18 países. Este ano, o homenageado é o cineasta brasileiro Beto Bram. E nesta sexta-feira tem Alcione e Diogo Nogueira em Campinas. É na Expo Dom Pedro, com ingressos a partir de 40 reais. Os shows começam a partir das 11 da noite. Eu sou a Madeira, em samba de roda já dei muito nó. Roda de samba sou considerado de chinelo novo, brinquei carnaval, carnaval. Sou a Madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente, não ligo a tristeza, não fui eu sou gente. Eu sou a Madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá. Sou a Nona Madeira, ganha na fogueira que já vai pegar. Isso é fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar.